Salve, salve, galera! Iniciando mais um vídeo aqui de Microsoft Flight Simulator. Já estamos iniciando o pushback aqui, certo? Vouuzinho aí. Continuação do vídeo passado, né, que eu falei pra vocês aí. Estamos aqui em Dallas Love Field. Olha isso, cara. Parque e brake sete? Tá, peraí, vamos pra cabine aqui. Oh, caralho. Vamos pra cabine aqui. Enfim, parque e brake sete. Bom, voozinho aqui, Dallas pra Phoenix, certo? Mostrar pra vocês bem rapidão aqui o plano de voo. Tá, é esse voo aqui, ó. South West, 1-0701, tá? Do dia 13 de agosto. Parque e brakes are released. Parque e brakes are released. Não tá nesse horário, tá, tá... Acho que pouco mais cedo aqui, enfim, isso não importa agora. O voo este aqui, ó, vocês podem olhar aí. 69 toneladas, nível 360, 10 toneladas aí. A aeronave está com 162 passageiros, tá? Bom, bora aqui já pro acionamento. Não tem barra vermelha nem nada, então... Packs off. Engine 2, suite to ground. Star valve open. N2. Inclusive, isso aqui tem que estar pra direita. Cadê? O que mais aqui que eu preciso mostrar? Só jogar o combustível aqui. Já mostro pra vocês. Fio. Ignition. Ó. Esse aqui é o aeroporto Love Field, tá? De Dallas aqui. Táxi com caldo aí pra... Puxo back com caldo pra esquerda. Táxi via Bravo 4 Mike. Nossa procedimento de saída é o... Kikit 5. Com transição em... Secan. Certo? Ahm... E... Basicamente é isso, né? Config. Tá, peraí. Star valve close, air pressure, beleza. Engine 1 start. Engine 1 suite to ground. Star valve open. Por favor, sete o aeroporto de parque. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Ground, you may disconnect. Ok, sir. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Aê, acho que agora sim tá parecendo certinho pra vocês aí. Show de bola. Tira esse pushback daqui. Ahm... Fio. Esqueci do fio aqui. Ignition. Edit increased. Ahm... Aqui basicamente... Ahm... Fazer um briefing rapidão de decolagem, né? Ahm... Ali na pista, até 80 nós qualquer master caucho aborta. Acima de 80 nós só qualquer... Só condições que jure que é... Que julgue quem segura e voar. Com fogo no motor, perda no motor, fogo aberto a bordo, coisa do tipo. E... Acima da V1 voar. Em caso de falha, manter a proa da pista, certo? Só isso. Ok. Start valve close, air pressure, beleza. Generators on. EPU bleed off. Isolation out. Backs out. Trip reset. Porque ele dá aquele zone tempo ali. Isso aqui já... Virou velho conhecido, né? EPU off. Start switches continuous. Flaps. 15. RTO. Recall checked. Fly controls checked. Full left. Full right. Full down. Full up. Neutral. Full right. Full left. Neutral. Fly controls checked. Reset. Vortex checklist. Generators on. Probe hit on. Anti-ice off. Isolation valve. Auto. Engine start switches continuous. Recall checked. Auto break. RTO. Engine start levers. I do detent. Fly controls checked. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist completed. Tax light on. Beleza. Bora taxiar aqui. Vejo vocês na barra de espera. Before takeoff checklist is completed. Before takeoff checklist is completed. Autorizado a entrar na pista. Beleza. Autorizado a alinhar e decolar. Landing lights on. Return off on. Position. 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 Estrofo. Stead. Transponder. T-A-R-A. Basicamente a gente está sozinho aqui porque o meu notebook não aguenta. Tráfego com uma boa quantidade de FPS aqui. Então é melhor jogar sozinho aqui. Certo? Melhor simular sozinho do que com 15 FPS. Então bora lá. É... Preparado pra decolagem. Partiu. Takeoff. Engines for Imperacent Stable. Set takeoff trust. Set Indications normal. Checked. 80 knots. Checked. Hold. B1. Rotate. Poder reclamar. You're up. Outro to air. Outro to air. Outro to air. N1. Accelerate. Flaps 5. Speed chat. Flaps 5. Flaps 1. Speed chat. Flaps 1. Flaps up. Speed chat. Flaps 1. Flaps up. Speed chat. Flaps up. No lights. Auto brake off. Laning gear off. Turn off. Taxi lights off. Engine start off. E eu sinto informá-los, mas eu esqueci novamente do replay. Cara, eu não lembro nunca do replay, velho. Incrível. Mas no pose eu lembro, né? Bom, é o que importa. Play de decolagem não é aquelas coisas todas, não. O pilot engaged. Beleza. Então, agora ele vai subindo aí na vontade do senhor aí. Tudo certo. Com a aeronave, tudo me parece muito bom, muito bonito. A nossa saída aqui vai ser executada, espero que com sucesso. Ó, não tem muito mais o que dizer aqui. Agora, é acelerar o vídeo e vejo vocês um pouquinho antes do pouso, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa é a galera preparando pro pouso aqui. Índia Charlie Whisky Juliet, é isso mesmo India Charlie Whisky Juliet. Já capturamos aqui o ILS, né? Bora preparar aqui. Vamos começar a redução de velocidade. Speed break tá em flight tent. Approach checklist altimeter set Approach checklist is completed Bora lá, né? Bora lá Vou mostrar aqui rapidão pra vocês Carta de chegada foi essa daqui, tá? Vou colocar aqui assim, ó Carta de chegada aí Fizemos esse trajetório aqui Cumprimo todas as restrições E a carta de LS Com seus mínimos aí, ó Show A atitude arremetida é 5 mil, beleza? Spoilers down E agora preparar pra aproximação aqui É... Acho que a atitude glide ali é 3, né? 3 Beleza, 3 mil Estamos indo quase no glide aqui, né? Quase no glide, ó Flaps up speed e tal Estamos indo bem por enquanto Tudo parece muito bom, muito bonito Vamos começar a flapear então Flaps one speed check Replay já está gravando E... E... Flaps one Tem que ser cuidadoso aqui Pra ele não mudar pra v-neve speed ali, né? Se ele mudar A gente joga o vertical Agora sim vai começando a reduzir devagarzinho aí A atitude arremetida é 5, né? Então... Só tem isso em mente Bora pro pouso aí Tá tudo certo Tá reduzindo bem lentamente Então tá perfeito Ótima rampa de planeio aqui Vem cumprindo as restrições Do aeroporto aí, né? Tem um céu ali na frente Acho que ali ele vai... Acho que... É, que tem uma restrição de 190 Se eu não tô enganado Por isso Já tá indo pra 190 aqui, né? Então não tem problema, não Vou colocar aqui a pro final Vai 5, 8 E aqui é Fênix, né? Cidade de Fênix aí Cara, que negócio gigante, velho Cidade absurda Gigante Incrível Ó Cara, essa cidade é gigantesca, velho Isso Absurda Flaps one speed Tamo na altitude do glide, né? Tudo me parece muito bom Muito maravilhoso Não tem como ser melhor que isso Então vamos ficar atento com o catrapo, né? Espero que o geese pegue o pouso aqui, né? Não sei se ele vai pegar Não é pra pegar Não é pra pegar Não tem por que não pegar Tá aberto aí Alinhando com a pista Approach mode armed VR localizer capture Glide slope capture Flaps five Speed check Flaps five speed Flaps five Tudo me parece muito bom Muito maravilhoso Nada me abala Partiu Vai dar tudo certo Alinhado com a pista Tem até papi, ó Nossa Tamo do lucro hoje A pista tem até papi, moleque É agora? É agora? É agora Vai ser hoje Vai ser hoje O vento tá Tá cruzado Mas tá tranquilo, né? Gear down Gear down Flaps 15 Spoilers up Armed Flaps 15 Turn off Taxi lights on Start suites contínuos Beleza Bom, agora é só se concentrar na aproximação aqui Nada pode dar errado, certo? Lending checklist Lending start suites contínuos Speed break armed Lending gear down Flaps 30 Speed check Flaps third in green light lane Checklists completed Show Aproximação estabilizada na curta final Auto throttle Auto throttle Disarm Desconect Autopilot Disconnect Autopilot Tráfico Tráfico Caralho Tráfico Tem que me acusar Tráfico Agora não, meu irmão Todo a linha Então, o que é? Termina É só se concentrar nao Toda as coisas Mas eu acusar Eu acusar Eu acusar 100 50 30 10 Reverse green De céu, spoilers up Up o caralho Ah não, up sim Ué Não estou entendendo, cara Tem algo estranho nessas luzes aqui O que que tá Ah tá, 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 entendi Beleza, faz sentido Até eu sou burro mesmo Uuuuh Uuuuh Isso aqui não é exatamente uma taxa De saída rápida, né, mas A gente usa como se fosse 2 horas e 4 de voo aí Vamos parar aqui o cronômetro Ouch Runa e turn off Landing lights off Engine start switch off Transponder Modo transponder E partiu pro gate Position Stead Oh caralho Esse aqui não era pra fazer isso não Laps up, spoilers down Auto brake Off E uma coisa que eu sempre esqueço de fazer Mas tem que fazer Compensador pra baixo Mais ou menos assim Uns 3 e meio ali Daí quando for realizar o próximo voo Se esquecer de ajustar o compensador O avião não vai levantar o nariz do nada Entendeu? Então é isso Caralho Não é isso aqui que eu queria não Shine only off Vou parar num gate qualquer ali Olha só E aí 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 2 minutos de cooldown APU ON APU START Vou entrar aqui nessa taxiway Cara, eu acho que tem alguma coisa Um pouco errada Com meus comandos aqui, mas Tem algumas coisas um pouco Conflitantes aqui, eu não posso acelerar Um motor só enquanto eu faço curva Aqui com o Tiller, senão dá ruim Enfim Algumas coisas diferenciadas aqui APU Available, APU Generator Zone Engine Cutoff Vou entrar nesse gate Nossa, tem uma coisa um pouco estranha ali Baixando o flap sem querer Beleza Reverso aberto Baixando o flap É realmente sensacional Beleza Parking brake set E aí Isso é isso Bom, peraí Taxi Lights Off Tem que esperar cair de 20 aqui Um replay Está gravando ainda, deixa eu parar antes que bugue Eu acho que ainda não bugou, beleza E... Anti-Collision Off Show Will Chooks, 7 Parking Break Off Ground Power, Air Conditioner, Request Jetway Chamar basicamente todo mundo aqui, certo Vou colocar aqui o Target 0 Também chama todo mundo, 0 0 Retorna, portas, abre essa porta Início do Desembarque Opa, deixa eu desligar o Fastenbelts aqui, né Ok, vamos lá Ground Power já está a ver, Bojá Ground Power 1 Apew Bleed Off Packs Off Apew Off Fuel Pamp Off Checklist Shutdown Checklist Fuel Pamp Off Probe Hit Auto Hydraulic Peno 7 Flaps Up Parking Break Off We Chooks, Indian Star Levers Cut Off Weather Radar Off Shutdown Checklist Is Completed Show de bola E é isso galera Vou deixar vocês aí com o replay Logo após a finalização do vídeo Aqui, certo Este foi o nosso voo aí com 737-800 A Southwest Provavelmente semana que vem Vai ter mais, tá Tô postando aí Eu acredito que tô postando Dois vídeos de outros jogos E um vídeo de Fly Simulator, né Então provavelmente aí Semana que vem tem mais E vai ser a continuação desse voo aqui De Phoenix Sky Harbor Lá pra São Francisco A última perna aí Da estatura aqui pelos Estados Unidos Muito certo Com a Southwest Eu acho que não pegou o pouso Pegou, né Menos 163 Pouso Ficou suave aí, né Apesar de não ter sido Aonde manda o manual, né Foi na frente da marca de Mil ali Mas foi suave pelo menos 1.11 G's 153 de grau G no toque Velocidade de aproximação bem alta aí Que dificulta bastante o arredondamento E o pouso, certo Então Comenta aí o que vocês acharam Alguma dica, sugestão De voo Alguma coisa assim Se eu souber isso Eu respondo Se eu não souber Eu enrolo E vou deixar vocês agora com replay Vou aí com segurança Comandantes Se você Se você ficar até o final do replay Vai aparecer um vídeo pra você Foi a última perna Que eu fiz desse voo aqui Lá de Houston Pra Dallas Love Field Foi o voo anterior a esse aqui, né Fiz o turnaround ali Fiz esse voo aqui de novo, certo? Então, se você não deixe aí nos comentários Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima Tchau Tchau Amém. 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 Amém.